Fala pessoal, beleza? O L3 Amino mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como que vocês vão chamar o Submarino aí no GTA V Online, tá bom pessoal? Bem simples e fácil. E também eu vou mostrar um truque pra vocês pessoal, pra vocês não precisar ficar andando de uma beirada do mapa até na outra beirada do mapa. Então fica comigo aí até o final pra ficar acompanhando esses vídeos, tá bom? Pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Pra comprar uns próximos vídeos aqui do canal. Vou pretendo trazer bastante tutorial pra vocês, beleza? Então deixem nos comentários que tipo de tutorial vocês querem ver aqui no canal, tá bom? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, o Submarino ele aparece na onde que você tá mais próximo. No meu caso, eu quero que ele apareça mais ou menos nessa direção. Então eu vou apertar no caso aqui, vocês vão abrir um minuto de interação. No caso eu tô usando o computador aqui, então eu vou apertar a letra M. Vocês vão vir aqui em propriedades móveis. Em propriedades móveis, vocês vão vir aqui em Kosatsuka. Eu não sei falar esse nome, mas esse daqui que é o Submarino. Vocês vão apertar. E aqui pessoal, tem várias opções. Solicitar. Solicitar veículo. Solicitar dingue. Opções de armazenamento. Opções de acesso. No caso, vocês vão solicitar ele, tá bom pessoal? Nesse caso, ele vai aparecer, tá vendo ali no mapa? Ele vai aparecer no local que eu estiver mais perto, lógico. Ele vai aparecer no oceano. Tá vendo ali que ele já apareceu? Se eu abrir o mapa aqui, tá vendo que ele apareceu bem aqui na minha frente? E pessoal, por exemplo, se o Submarino estiver aqui e você estiver aqui mais ou menos, o que vocês vão fazer? Faz de conta que eu tô nessa localidade aqui. Vocês vão apertar o menu. Vão vir aqui em propriedades móveis. Vão vir aqui nele de novo. E vão, no caso, opções de armazenamento. E vão aqui, armazenar Kosatsuka. No caso, vocês vão armazenar o Submarino de vocês, beleza? E depois, vocês vão chamar ele, tá bom? No caso, mesmo esquema, propriedades móveis, Kosatsuka, é solicitar ele. No caso, vocês vão ter que esperar um tempinho, lógico. Tá vendo ali o tempo novamente? É um minuto, é bem rápido, tá bom pessoal? Mas é melhor vocês esperarem esse tempo do que, por exemplo, se você estiver aqui. Se você estiver aqui, por exemplo, aqui, ele vai nascer aqui perto, entendeu? Quando você chamar ele. Do que vocês virem daqui até aqui, de carro, de moto, entendeu? E foi esse vídeo pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou estar postando mais vídeos de GTA aqui no canal. Eu espero que vocês acompanhem e assistam o vídeo até o final pra estar acompanhando. E é isso aí, até a próxima. Fui!